Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma reação a uma das canções da final nacional da Letónia, o Supernova. Hoje trago-vos uma canção de Ecto e a canção chama-se Outsider, portanto estou a esperar assim de uma coisa fora da caixa. Vamos a isso? Hitting play. Ok? Tereza nunca percebeu nada. Está a sussurrar. É diferente. Eu não consigo te falar. É diferente. Consigo perceber o porquê de se intitular o artista de Outsider. Isto é difícil. É diferente. Onde tem letra aqui. Gostava que tivesse... Gostava de ter entendido os primeiros versos. Não percebi nada. Não gosto estes sussurros. É diferente. O que é que vai estar ficando? É diferente. Gostava de ter entendido. Falta sempre de targeted. Tive antes e chichas de troco. Ficou. Ficou. Aus 1. Tive dentro. Sent quem mais tenha. Segura. Tive dentro. Eita mesmo. Olha. night. Importante. Estou filmando. Let me see what flares are now, outside of, outside of now, came to the ground, try to continue viral, try to continue viral, try to continue viral, but I always feel like outside of, outside of, outside of, outside of, outside of, outside of, outside of now. It's different. I'll give you that. Achei-me muito confusa. Definitivamente algo que não vou ouvir novamente, talvez só na final nacional, mas não gostei. Acho muito confusa, muito barulhenta, aqueles sussurros iniciais, eu não percebi nada do que ele disse. Gostava de ter tido aquele líder a acompanhar, mas eu não gostei nada. Nada. Para mim foi barulho. Mas lá está, é algo diferente, definitivamente diferente, que a mim não me apraz. Não ouviria de novo. Para mim é um não. Redondo. Não. No. E vocês, o que é que acham desta proposta outsider da Letónia em Supernova 2024? Digam-nos aí nos comentários, deixem o vosso like também, partilhem e até à próxima. Beijinhos. Tchau.